Em Rio Verde, na região sudoeste do estado, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de tentar matar um desafeto numa tentativa de vingança. Eles atiraram no olho da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Esse garoto de 16 anos afirmou a princípio que os responsáveis por esse disparo que atingiu o seu olho, ele conseguiu informar isso no momento de socorro, ele deu dois apelidos, Dadinho e um segundo apelido. Com base nesses dois apelidos, a Polícia Civil começou a fazer levantamentos e levantou, conseguiu descobrir a identidade de quem eram esses dois responsáveis, dois menores de 17 anos. A Polícia Civil também descobriu, nesse mesmo momento, que a mãe de um deles havia sido presa no mesmo dia, em virtude de um mandado de prisão. A polícia esteve no local, cumpriu o mandado de prisão e o menor estava lá, logo após ter feito essa tentativa de homicídio. Chegando no local, abordou o menor, perguntou pelo apelido, ele confirmou e havia um outro garoto. Esse outro garoto falou seu nome, falou seu apelido e foi identificado como sendo o outro autor. Ambos confessaram que, naquela noite, um conseguiu uma moto, o outro conseguiu uma arma e decidiram matar o Christian, esse garoto de 16 anos, porque ele teria, na cabeça deles, no juízo deles, esse menor, o Christian, que levou o tiro no disparo no olho, teria um envolvimento com uma tentativa de homicídio ocorrida com um amigo deles, no final de semana anterior. Isso não está demonstrado no inquérito. O inquérito que apura essa tentativa de homicídio anterior não tem nenhuma vinculação com o nome desse garoto de 16 anos. Entretanto, esses dois jovens de 17 anos resolveram, com uma arma e uma moto, resolveram matá-lo. Chegaram até a casa da avó dele, chamaram por ele e efetuaram disparos muito próximos a ele. Um deles atingiu o olho do menino, que foi socorrido com vida e não corre risco de morte. Foi instaurado um auto de apuração de ato infracional na delegacia que apura atos infracionais praticados por adolescentes. Entretanto, há envolvimentos de maiores no crime. O responsável pela arma é maior de idade, há intermediários que são maiores de idade e isso vai levar à instauração de um inquérito policial no grupo de investigação de homicídios para apurar a conduta desses maiores. Olha aí, a violência infelizmente aí atingindo a sua juventude. Agora mãe e filho preso, hein? Que coisa!